Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom! Hoje nós vamos falar sobre os órgãos do sentido. Os órgãos do sentido são cinco. Audição, visão, olfato, paladar e tato, o toque. Nós vamos falar em especial hoje da visão e da audição, tá bom? Então, a audição são os nossos ouvidos. Por esse furinho que nós temos aqui na orelha, esse por lá de fora aqui se chama orelha. O furinho que nós temos aqui é o ouvido. É por esse furinho aqui que a gente escuta tudo. Então, todos os barulhos, passarinho cantando, cachorro latindo, musiquinhas e nós vamos fazer um chocalho para vocês ouvirem como é a audição. Então, com a garrafinha que vocês têm aí, o grãozinho de feijão, vai colocando dentro da garrafinha alguns grãozinhos de feijão, certo? E depois a gente fecha com a tampinha. E ó, eu estou ouvindo pelo meu ouvido. Esse furinho que nós temos na orelha chama ouvido. É por aqui que a gente escuta todos os barulhos, tá bom? E a visão, os nossos olhos. A gente consegue enxergar tudo, ver tudo. O que a gente tem no nosso redor, aonde a gente vai passear, observar as coisas através da visão. Nós enxergamos através da visão. O nosso olho é a visão, certo? A gente tem aí no kit de vocês, para vocês brincar, umas lupas. Azul, verde e vermelha. Se vocês colocarem a lupa verde, vocês vão ver tudo verde. Olha que legal que fica. Tudo verde. Com a lupa azul, mudou a cor. Ficou tudo azul. Que bacana! E com a vermelha, mudou de novo a cor. Ficou tudo vermelho. Então, vocês podem sair por aí brincando com as lupas coloridas. Ver da cor que vocês querem, usando a visão. E com o chocado, cantando as musiquinhas, junto com a mamãe, com o papai, usando a audição. Tá bom, meus amores? Tchau pra vocês! Tchau!